Se não tem mais jeito, se já não existe amor É melhor a gente encarar de vez que acabou Olha eu não esqueço das coisas que você me fez Por mais que eu te ame, não, não posso errar outra vez Não quero falar demais, até porque eu já me decidi Em nome da nossa paz É melhor nossa história parar por aqui Chora, não fica aguardando o sentimento Vai te fazer bem nesse momento Olha não se engane, eu tô sofrendo assim como você Eu choro, choro porque não vejo saída Você é o amor da minha vida Mas infelizmente a vida fez a gente se perder Chora, não fica aguardando o sentimento Vai te fazer bem nesse momento Olha não se engane, eu tô sofrendo assim como você Eu choro, choro porque não vejo saída Você é o amor da minha vida Mas infelizmente a vida fez a gente se perder Eu choro Se não tem mais jeito, se já não existe amor É melhor a gente encarar de vez que acabou Olha eu não esqueço das coisas que você me fez Por mais que eu te ame, não, não posso errar outra vez Não quero falar demais Até porque eu já me decidi Em nome da nossa paz É melhor nossa história parar por aqui Não fica aguardando o sentimento Vai te fazer bem nesse momento Olha não se engane, eu tô sofrendo assim como você Eu choro, choro porque não vejo saída Você é o amor da minha vida Mas infelizmente a vida fez a gente se perder Eu choro, não fica aguardando o sentimento Vai te fazer bem nesse momento Olha não se engane, eu tô sofrendo assim como você Eu choro, choro porque não vejo saída Você é o amor da minha vida Mas infelizmente a vida fez a gente se perder Eu choro, choro A CIDADE NO BRASIL